Voltando com o nosso espaço feminino, no nosso tema saúde, hoje o programa, a pauta do programa é sobre atenção, memória, então a gente vai estar aí conversando, continuando a conversa com o doutor Renato Gama, neurologista e a Nayara Mota, neuropsicóloga e a sugestão pra você, o convite pra você que você ligue e faça a sua pergunta também, nesse horário de três e meia hora de Brasília, ok? Doutor Renato, a participação da nossa telespectadora, da Fátima, sobre a mãe que está tendo alucinações e você trouxe uma resposta pra ela sobre esse momento do envelhecimento, enfim, que realmente é até natural, essa espera pode ser até natural em alguns casos, mas quanto à questão que eu coloquei pra gente puxar o gancho nesse momento é a respeito do uso de medicação, o uso de medicação nessa situação específica pode também trazer alterações e nesse contexto, a gente está falando de memória, mas no caso dela, alucinações? Sim, existem alguns medicamentos que agem no cérebro que tem como efeito colateral alucinação, é muito comum os medicamentos pro Parkinson, porque os remédios de Parkinson, eles aumentam a dopamina, que é a química responsável pelo controle do movimento, só que ao mesmo tempo que ele é benéfico porque ele ajuda no controle do movimento, ele em outra parte do cérebro, ele é maléfico em excesso porque ele pode causar alucinação. Então, existem medicamentos que têm efeitos anticolinérgicos, por exemplo, que combatem a, diminuem o efeito da cetiocolina, que é uma outra substância cerebral, e que podem causar a falta de memória. Então, muitas vezes é um desafio tratar esse paciente porque quando você melhora uma coisa, você piora outra e às vezes é um pouco difícil realmente. Na era, a gente tem assim, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Dentro dessa memória de longo prazo, a gente tem a memória episódica, a semântica, assim, essa, essa, quando é que a memória de longo prazo, ela, ela pode, de repente, vir a ser algo que se preocupa num exame neuropsicológico? Então, sempre que a condição do indivíduo ficar significativamente abaixo da média da sua população de referência, ou com a mesma idade, ou com o mesmo sexo, ou com o mesmo nível educativo, é algo alarmante. E aí, a gente vai contextualizar, é sempre importante contextualizar a informação. Então, é algo que você tem que integrar com o rendimento dele nas outras funções, integrar com o histórico dele, integrar com as queixas que ele traz, com o rendimento que ele tem no cotidiano, e fazer sempre uma interpretação, assim, mais integradora e contextualizada. Agora, pode, pode falar. Sim, isso, mas a gente sempre vai considerar que está em uma condição alterada quando estiver significativamente abaixo de sua população de referência, e quando isso estiver realmente relacionado com o impacto no cotidiano, com o impacto nas atividades da pessoa no dia a dia. Agora, a gente tem no cotidiano, né, doutor, assim, devido ao que a gente já falou, né, da intensidade de estímulos, de informações, enfim, a gente tem aí alguns problemas que estão relacionados à atenção, né, e a gente pensa que pode fazer algumas coisas e acaba trazendo algumas consequências na vida quando se acha que pode dominar muito tudo, quando se não. Existe a necessidade de focar, existe a necessidade de selecionar o que precisa de prioridade, enfim. O que é que a gente está fazendo que está trazendo sérios danos à nossa atenção? Então, bom entrevistador, eu vou ser, mas eu vou ter que ampliar a tua pergunta. O que é que nós estamos fazendo e o que é que o mundo está fazendo com a gente também? Ah, sim, 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 sim. Porque a gente está numa circunstância muito engraçada, eu tenho duas pequenas em casa, e elas, se deixar, elas vão querer ouvir o aparelho de som, olhando para a televisão, com o computador no colo, e se bobear, quer fazer a tarefa da escola ao mesmo tempo. Então, você imagina como é que fica... Como é que fica isso? A questão dos métodos audiovisuais também, que foram, assim, uma proposta muito bacana de você ampliar as possibilidades, quer dizer, você trazer informações utilizando vários órgãos do sentido ao mesmo tempo. Hoje, a gente vê, por exemplo, que você tem uma carga de estimulação, por exemplo, num computador muito grande, e o nosso cérebro está ficando meio preguiçoso. Porque, imagina que, há 50 anos atrás, quando não tinha computador, uma criança tinha que ler e extrair a aprendizagem dela, do escolar, enfim, através de leituras, que era uma coisa, assim, um pouco árida, uma explicação de uma professora sem muitas cores, num quadro negro, em giz, e uma explicação. Então, a quantidade de elaboração que essa criança tinha que fazer era muito maior. Hoje em dia, você tem uma série de recursos audiovisuais, e quando você coloca a criança para ler um texto, muitas vezes ela não está nem acostumada com aquilo. Aquilo, para ela, é um grau de estimulação muito abaixo do que o cérebro dela está acostumado a processar. Então, por isso que eu coloquei na tua pergunta, acrescentei a tua pergunta, não somente o que nós estamos fazendo, colocando mil coisas diante de nós, com televisão, com computador, com brinquedo, com tarefa de casa, e um telefone ao mesmo tempo, o que nós estamos fazendo, mas o que a própria mídia, a quantidade de informações que você tem que processar. Esses dias eu li um livro que dizia que um médico, para se manter atualizado, tem que ler, teria que ler, ninguém consegue fazer isso, 26 artigos médicos por dia. Então, você imagina... 26 artigos, vamos lá, 26 artigos, numa média de quantas laudas? 8 laudas. Tá, eu ia falar umas 13, é, mas tá. Imagina, você faz uma ideia... Imagina esse. Você tem 200 páginas por dia, e ainda tem que fazer todas as outras coisas, você fica preso no trânsito, você fica... Então, assim, é um desafio para a gente, e acho que a Nayara falou uma coisa muito legal, que é a necessidade que nós temos de fazer uma filtragem do que que realmente... Contextualização também. O que que realmente vale a pena ser lido, né? Nesse mesmo livro, ele tinha um capítulo que fala assim, com o que não perder tempo? Que tipo de leitura que não, sabe... Que não faz a menor... Não faz a menor diferença. É, sim. Então, você tem que ter essa capacidade de fazer uma seleção, porque como a quantidade de informação é alucinante, como a demanda do dia a dia é muito grande, o nosso tempo disponível é cada vez menor, porque a gente tá mais preso no trânsito, mais preso com outras coisas que a gente, né, é obrigado a lidar, então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Fica complicado, Nayara, porque assim, você deve receber no teu consultório pessoas que de repente chegam muito angustiadas, porque se vem diante de uma demanda muito atroz, tem que saber muita coisa, ao mesmo tempo que tem que reter muita coisa e existe um limite em tudo, né? E aí você vê que a gente não consegue responder, não consegue se dar bem com esse limite, a gente quer estar num parâmetro do ilimitado, né? Da coisa... Tudo é muito ilimitado, né? Tudo é muito super, mega, extra, power. E aí a gente fica nessa cobrança e essa angústia, ela pode inclusive, essa ansiedade pode ser inclusive um dos fatores que podem botar muitas vezes, né, a capacidade do cérebro, não é isso? Exatamente, você falou uma coisa muito importante, articulando com o que o Renato falou, eu vejo muito essa questão, tanto na prática do dia a dia como no consultório, é que uma coisa é o recurso e outra coisa é o uso que a gente faz desse recurso. Então, a questão aí está no uso que a gente está fazendo desses recursos tecnológicos que estão disponíveis. E a reflexão disso no consultório fica bem evidente, quando a pessoa vem com uma queixa subjetiva, uma queixa de que não está conseguindo fazer nada, que no dia anterior ela tirou a roupa da filha, quando ia colocar já não sabia qual das roupas estava na filha ou não. Então, trazem uma queixa que você faz uma ideia de que a pessoa estaria com um comprometimento muito grande, mas quando você vai fazer a exploração, objetivamente não aparece nenhuma alteração, ela estaria numa condição padrão, uma condição média da sua população. Mas o estresse? Então, aí é que está, ela mantém o recurso cognitivo, mas no dia a dia, antes das demandas, das pressões, das tensões que a pessoa tem, ela não consegue fazer o uso adequado do recurso cognitivo que ela tem. Isso é muito interessante, isso nos faz pensar, né? Existem algumas propostas dentro de alguns livros que eu achei muito interessante quando eu vi. O autor fazia um pedido ao leitor num determinado momento do livro. Ele fazia uma, aparecia uma cartelinha gráfica no livro assim, dizendo ao leitor assim, pare de ler esse livro, entende? Convidando o leitor a dar uma parada com aquilo que ele estava lendo, para que ele pudesse ter um momento de reflexão a respeito do que ele havia lido anteriormente. Me remeteu a alguns textos da Bíblia, que inclusive faz esse pedido para o leitor. você lê um salmo, aí chega no meio do salmo, aí tem uma palavrinha entre parênteses, sei lá, para, faz uma pausa. Ou seja, percebe, se dá conta do que você está lendo, do que você está aí pensando sobre o assunto, refletindo sobre o assunto. E a gente está meio sem fazer isso, né? Vai no automático. Eu acho que um dos grandes dilemas da sociedade contemporânea é essa necessidade de informação. Então, como tem o jargão, né? Informação é poder. Então, as pessoas querem, querem poder uma vida melhor, querem poder comandar um pouco mais, ou comandar a própria vida, ou comandar as organizações que estão liderando. Então, elas têm muito esse apego pela informação. E a reflexão sobre a informação nem sempre é tão valorizada. Eu tenho meus alunos lá na faculdade de medicina que estão o tempo todo, assim, angustiadíssimos porque têm livros, assim, de algumas centenas de páginas. E eles estão, olha, eu tenho que ler aquilo tudo, tenho que ler aquilo tudo. Cara, olha só. O que você vai fazer com aquilo tudo? Não adianta você decorar se você minimamente não processar, não interpretar, não procurar ver qual é a aplicação prática para aquilo no seu dia a dia. Então, quando você dissocia a informação da prática que ela vai trazer para você, enfim, isso começa a ficar informação talvez inútil, a gente pode dizer inútil, mas informação que não é de primeira utilidade, de utilidade, assim, tão grande. Então, a gente tem que saber até que ponto a informação, ela leva a uma reflexão, ela leva a uma compreensão melhor do fenômeno. Uma aplicação para a vida. Uma aplicação para a vida. Uma aplicação mediata. Porque se for só informação pela informação, não passa de uma decoreba, não é isso, né? E aí você me lembrou dessa questão dos valores, a escala de valores. O que é mais importante para mim? Porque a gente se deixa reproduzindo muito o que a sociedade considera como o mais importante, mas aquilo não vai ser efetivo para mim, não vai trazer tanto benefício. E é importante parar e centrar-se em si, parar o que é importante para mim e fazer escolhas mais autônomas na nossa interação com o mundo, na nossa interação com as informações que nos chegam. Você falou uma coisa muito interessante na tua resposta anterior, porque muitas vezes a gente, a da mãe colocando a roupa na filha e depois, ué, era essa a roupa, era a outra a roupa, essa coisa da gente entrar num esquema mecanicista, né? Um esquema do automático, você dirige e você dirige, aí vai. E como faz aquele caminho sempre, aquele mesmo percurso, aquelas mesmas coisas. Em algum momento isso traz aí um probleminha para a gente, né? Em algum momento isso vai causar alguma situação em que a gente precisa parar e se dar conta. Peraí, eu estou fazendo isso no automático, eu preciso pensar no que eu estou fazendo, eu preciso analisar o que eu estou fazendo. Uma colega minha chegou comigo e falou assim, eu todo dia fazia esse mesmo percurso, da minha casa a tal lugar. E chegou um dia que eu precisava ir para outro lugar e eu fui para o percurso que eu sempre... O processo do automático não é completamente ruim, na verdade ele economiza uma energia mental para que a gente possa utilizar em coisas novas. Então assim, quando você está reproduzindo o que você faz no dia a dia, ótimo. Agora o duro é quando você está tão absorvido com as coisas que estão ocupando a tua mente que você começa a ir para o caminho errado ou colocar de novo a roupa na criança que era a roupa que já tinha aqui para a máquina de lavar. É nesse contexto que a gente está aqui chamando a atenção para você dar uma... Porque pode ser que realmente aconteça desses eventos se repetirem. É, e é isso que eu também queria lembrar. O que ocorra ocasionalmente não é algo que assuste as pessoas, né? Porque às vezes a gente também tende a se precipitar e a exagerar um pouco na condição da nossa própria situação. É importante ter esse olhar mais cuidadoso quando ocorre com frequência essa queixa de falhas na atenção, falhas na memória. E quando isso está tendo realmente um impacto. E aí procurar ajuda mesmo de especialista o quanto antes, né, doutor Renato? Sim, até porque existem doenças que são do próprio cérebro que podem levar a isso. Existem doenças do corpo que não tem nada a ver com o cérebro que podem causar isso. E existem situações que não é doença nenhuma. É só uma necessidade de ajustes na qualidade de vida, no estilo de vida. E que vão resolver. Ela pensa que tem um problema quando se faz uma avaliação mais profunda. É o estresse, é algo que está relacionado, né? Ou uma cobrança de um rendimento, de um grau de rendimento maior do que o cérebro dele é capaz de dar na realidade. Vamos a uma dica bem interessante. O declínio cognitivo pode levar à dificuldade de lembrar, comunicar ou aprender novas tarefas. Com a alimentação balanceada, é possível adiar o declínio cognitivo que ocorre com o passar dos anos. Por isso, nós separamos algumas sugestões que podem te ajudar a adiar esse processo. O café da manhã é a mais importante refeição do dia. Comece o dia com uma refeição que é baixa em gordura, alta em proteína e baixa em carboidratos e açúcar. Isso ajudará você a alcançar a performance do pico mental durante o dia. Mantenha o peso, o colesterol e a pressão arterial sob controle, com uma dieta nutritiva e alimentos com baixo teor de gordura. Então, vamos para um intervalo e aí voltamos já já com o nosso espaço feminino de hoje. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.